Música Cês tem o que que cês falou? A K? Irmão, nós tá de Tommy, sabe por quê? Porque nós fez uma base aqui, ó Ah, ninguém perguntou nada pra você não, otário Rui, sendo amassado Porra, cara Amassado por você, cara Nunca, nunca, no seu sonho Ó, mano, tô pegando o pau Batendo na tua cara e você não tá fazendo nada, velho Tá batendo na minha cara onde, moleque? Primeira vez que tu matou nós, matou porra Tá bem incomodado, por que você tá tão incomodado assim? Calma aí, calabres Aí, caralho, bota a cara, porra Bota a cara, caralho Fudido, bota a cara aqui pra tu ver se não arranca tua cara, porra Já cai fácil, né? Bota a cara aí, caralho Peidão Let's face Applehead do bom tomou Mano, o raster tá muito enroscado O bom ficou puto da vida e saiu na caça Prolove tá morto aqui fora Não sei se eles conseguiram pegar o último Fui gravar um history, né? O último blogueirinha 40 de vida Corre marejão Nossa, que azar, cara A sorte dele... Nossa, o urso ia vazar Vai pegar de frente Fez o bench do urso Pegou, pegou Comédia horrível do caralho Aqui, ó E aí, calabres E aí, calabres Chupa, chupa aqui, ó Meia rola de tritamento Porque você tá ruim Até porque tu tem mãe, né, mano? Mas nem por isso eu vou desmerecer Eu falar alguma coisa dela, né? Porque ela não tem culpa de ter um filho inútil igual tu É mesmo, velho Você quer dar lição de moral essas horas Não, já bati na tua cara Agora é a hora da lição, né, mano? Calma aí, calabres Calma aí Vamos ter... Ficar uma ideia Dá a hora, né? Tô tranquilo Rapaz Negócio seguinte Se você não sair aqui pra fora Negócio seguinte 19 não é 20, irmão 19 não é 20 19 não é 20 Vai bater nada, porra Essa minhoca tua aí Não entra nem debaixo da terra, caralho Ó, que entra aqui, ó Ó, que entra aqui, ó Ó, ó, que Não serve nem pra pescar um peixe, porra Não serve nem pra isso, tá maluco Calma, ó, 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 ó Bota a cara aí, porra Tá peidando e se empurrando Pelo amor de Deus Eu não sabia nem o que tá fazendo da vida, porra Ô, sem borreio, calma O que que adianta na internet falar pra caralho E fora ser um quieto, né? Colhe em São Paulo, você borreio, então Vamos trocar tiro Colhe em São Paulo Vai tomar no seu cu, moleque São Paulo Vai se fuder, porra Quebrada Vai pra minha quebrada Calma, vida Bota a cara aí, seu borreio Botei a cara, pô Tu que tirou, cadê? Tá peidando? O Deus do PVP Top 1 Ah, não, ah não Muito ruim Muito ruim Pode chamar a Alita Chama a Alita Que ela vai trocar melhor Tá voltando pro love Vai bater de frente Deletado Tenho noção, ô doente Eu tenho noção Eu jogo isso aqui Tem, tem noção Eu tô com 10 de vida, doente Nossa, você é bonzão, hein? Top 1 Top 1 O Top 1, freg É foda, ô freg Calma aí, Top 1 Calma aí, mano Vamos conversar Medo O Dubum tá chutado, galera Trocar tiro? Nós amassou você, velho Você não cansa não, mano Correio 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 Com 10 de vida Eu corri, cara Você é de acafo, sério, mano Ah, não É que você dá uma de louco Você parece que é retardado, velho Você é, na verdade, né? Vai chorar Vai chorar Vai chorar Vai chorar Calma, Nenê Calma, Nenê Calma, Nenê Calma, Nenê Calma, ó Ó, mano Isso daí Você matando cavalo, mano Não vai pro céu, não, velho Relaxa, faz parte da minha família Caralho, mano Você é matador, então Você é o matador Você é o matador de pica, só se for Ai, perdão Sei lá, né, mano Primeira vez que eu te vejo aí, né? E as últimas Não tem muita recordação boa Tua não, né, mano? Aí, mano O problema é o seguinte Hoje eu mandei Hoje eu mandei uma poca, mano Hoje eu mandei uma poca Tô muito louco, mano Vou ficar até amanhã esperando se sair Vou estourar tudo E o que você tá acordado? Foda-se que você tá falando da tua vida Foda-se Tá carente, caralho? Sou tua mãe não, irmão Tá carente? Quer um abraço? Quer um abraço? Vou ficar o dia inteiro Ai, tomando seu Pô, porra Fica o dia inteiro Amanhã inteira Eu vou tá dormindo bem tranquilo Tomando um chocolatezinho Bem tranquilinho Dormindo muito Passa Passa o t-zap da Alita aí Que eu quero falar com ela No t-zap, mano Ai, vai tomando Você não quer mais falar não, mano Quero mais falar com você não Eu não tenho com isso, galera Você tá muito enjoado Que foi o meu gosto Galera, duas da manhã E eu ainda gravando a treta Do Prolove, Marechal E o Dubon Agora o O Prolove e o Marechal Vão querer tacar MLRS Na base deles E acho que vão tacar duas cargas O Dubon já tá fudido da vida Mais essa ainda? Admin Ah, Admin 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 Hello, Admin Hello Thank you Cara doidão, galera China number Number Olha O bot Olha a inteligência artificial do bot É muito boa Olha Bote aí 10 a 0 Em mim No PVP Já colocaram O MLRS Vou pegar aqui O TARD Eles vão lançar, galera Vamos rushar Pro Dubon Nossa Que regaço Caraca Que regaço Que fez Tu consegue dizer sem a Tirando o squad lock Tu consegue ver o loot Não vai funcionar Caraca Tá bem de loot Em Aqui vem embaixo Eu não vou ter qual Você tá zoando Nossa Olha Caraca Boa demais Isso aqui é sacanagem Essa aqui é boa Funciona bem Deixa eu voltar lá Pra me ver o estrago Que aconteceu na base O estrago Que aconteceu na base Do Dubon Vai lá Vai lá Vai lá Vou afundar sua base Na terra Com o MLRS Você não tá entendendo É Porque Vai dar trocando tiro O que vai acontecer Se eu fazer um jarvan ali Começar a roquetar Irmão Você vai fazer o que Nada Você não tem o que fazer Primeiramente Que você é ruim Fazer você não fez Ah mano E o Sam atacou O Sam veio aqui Só com a arma Caraca Só pra Já taquei 12 Vou atacar mais 12 Só pra você ver Quer o que Quer um Quer um troféu Ter feito isso Eu vou gastar Matando o bote Tá querendo MLR E você gasta O seu metal Reconstruindo a sua Bosta de base Tá com inveja Tá Depois eu salto o tutorial Lá no canal Não tô não Porque a minha base Mesmo Tá bem maior Que a sua Maior só foi de muro Maior só foi de muro Ai quem maior Ô Dubom Quer roquet Dubom Quer roquet Não Ele perdeu Ele perdeu pra gente Acho que ele tava Ele tava viajando na hora E a gente te devolve As roquet Tu quer umas roquet Dubom A gente te devolve É porra Caramba E esse sabendo Que seu baú Tá vazio Tá passando Fome de lute Tá 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 passando Fome de metal Agora Que eu quero ver É mais uma entrada Aqui daqui a pouco Cuidado Vai passar o segundo Daqui a pouco Cai de novo Cuidado Eu sou Fica aí Já faz o telhado Já faz o telhado Tá vindo Tá vindo Eu não creio Que os caras Mandaram outra Galera Sabe aqui Sabe aqui Vão assistir Camarote Agora eu vou dormir Porque acabou Os MLRS deles Só isso Acho que eu vou Tacar também Acho que eu vou Lá tacar também Cuidado Cuidado Toda hora Tem Tá igual Meu Deus O Dubom Deve estar Tiltado Caralto Eu acho Eu acho Eu acho Eu acho